Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Gente, olha só, a polícia recuperou duas motos na tarde de hoje, certo? Nós estamos nesse momento com a nossa unidade móvel lá na central de flagrante, começando com o nosso amigo Sargento Peneto, um dos caras mais operacionais do terceiro BPM. Peneto, sou seu fã, viu, rapaz? Você achou de bola. Meu amigo, como foi a recuperação dessas motos aí? Boa tarde. Boa tarde, meu caro. Foi notificado que uma moto foi se detraída no domingo, roubada no domingo, de uma senhora que se encontra aqui no distrito. Aí fomos avisados por populares aqui, que é um colega nosso, irmão de pardo, que essa moto se encontrava no Morro das Margaritas, conhecido o Morro das Margaritas. O cidadão que teve essa moto, estava circulando com ela nessas mediações na rua lá. Aí nós fizemos ronda no local e tivemos esse localizar a moto, e o mesmo abandonou a moto em frente à residência dele e deu linha com o segundo pão viado, fugiu, foi embora. Opa, graças a Deus, né? Duas motos recuperadas na tarde de hoje, né? Certo, e um recuperado pela Força Atalho. Ok, então. Mas, por enquanto, ninguém preso nessas recuperações, né? Tem, 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 tem. Dois elementos presos da cidade de Uruçui. Opa! Da cidade de Uruçui. Pronto, maravilhoso. Perneta, além dessa ocorrência positiva, né? Como é que está o plantão aí? Tem broca? Como é que está? Estou vendo o pessoal do mototato saindo aí? Por hora, só esses acontecimentos, só isso mesmo. Agora nós temos conhecimento, só isso mesmo. Pô, maravilhoso. Meu amigo, parabéns pelo resultado do seu trabalho e sucesso na sua missão. Valeu, estamos juntos. Meu amigo, só para lhe mostrar aqui, Temiscos, essa moto aqui foi a moto que a Força Tática recuperou, né? Essa Pop 100 Corpo Esmelha. E a outra moto recuperada pelo Sargento Penetra e sua equipe encontra-se já guardada aqui no distrito. Opa, maravilha, maravilha, então. Felipe, rapaz, vira aí você, maravilha. Meu amigão, obrigado aí pela parceria, tá bom? Opa, chefe. Valeu, Felipe. Tem uma das vítimas que fica aqui no distrito. Será que ela quer falar? Oi? Ó, mantém em selfie até saber dela, né? Para não mostrar assim, saber se ela quer falar ou não. Tá bom? Vamos tentar aqui ver. Ela está um pouco meio nervosa, mas vamos tentar aqui algumas informações. Pronto. Se ela não quiser aparecer, você mostra. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Como é seu nome, por favor? Emília. Oi, Emília. Como foi que os elementos atuaram quando você perdeu sua moto? Foi no domingo, por volta das 10 horas da noite. A vítima não foi, foi o meu irmão. Ah, eu sei quem é a vítima, é? Eu sei. Rapaz, o susto ao perder um veículo é enorme, mas a alegria de recuperar também não tem tamanho, né, Emília? É maior ainda. Ah, imagina. Você já tinha feito o boletim de ocorrência? Sim, já. Já tinha feito, né? Ok, então. Pois está. Sucesso para você, que eu lhe abençoe, lhe livre desse tipo de problema, viu? Não, obrigada. Ok, então. Pois por, meu amigo, por aqui também. Por aqui encerramos essa matéria. Maravilha, então, meu amigo Felipe Nascimento, homem da nossa unidade móvel aí, direto da central de flagrante. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu. Encerra aqui a matéria. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós aí. A nossa unidade móvel, direto da central de flagrante, falando dessa recuperação de duas motos. Uma pela equipe comandada pelo sargento Peneto, um cara bastante operacional. E a outra recuperada pela equipe comandada pelo Tenente Martins. Maravilha. Notícia boa para esse final de tarde. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você. Obrigado.